Gente, o Chuchu Charles tá maluco! Precisamos ajudar eles! O que aconteceu com você, mãe? Ah, não! Ele tá transformando até minha mãe aranha! Por favor, me ajuda! Escreve Chuchu Charles nos comentários pra ele parar! Por favor, eu não quero ser uma aranha! Chuchu Charles! Mãe? É você! Socorro! Sei que já faz um tempo desde que nos falamos, mas aconteceu alguma coisa nas minas que eu estou supervisionando. Você está procurando algo grande pra manter o museu funcionando. Bom, tem algo grande naquela ilha! Muitos amigos meus e até meu filho ainda estão lá! Se alguém consegue resolver isso, é você! Encontre-me nas docas no final da tarde! Espero que você esteja pronto pra caçar um monstro! Gente, olha que monstro bonitinho, né, Alec? Nem é assustador, entendeu? Isso aí! Chamam ele de Charles! Metade trem, metade aranha gigante do capiroto! Como é que é, rapaz? Boas-vindas a Aranearum, a ilha onde os mineradores cavam as próprias sepulturas. Ah, obrigado! Tem um galpão de trem no topo da colina. Um dos operadores de trem foi morto pela fera, então a velha locomotiva dele deve estar lá! Eu tô sentindo algo ruim! Fique por perto, não queremos ficar expostos por muito tempo! Ele é o monstro! Ele que é o monstro, Tchutchu! Não é não, Alec, ele é só o Eudine! Vamos lá, Eudine, mostra o caminho pra gente! Nossa, mãe, ele é muito rápido! Alô, tu pra que correr assim, ó! Eu quero ir atrás dele! Eu quero ir atrás dele! Não, a gente é por dele de vista! Olha aqui, peraí, Tchutchu! A gente não tá em forma! Preciso voltar pra academia, galera! Você tá me chamando de ruim, falando que eu não vou conseguir? Aí, tamo chegando... Onde que a gente tá chegando, Alec, é o galpão aqui? É! Tá trancado! Putz! Não se preocupe, ainda podemos encontrar o jeito de entrar! Já sei pela janela, né, Alec? Que a gente pode pular a janela? É, pular a janela! Tem um barraquinho no caminho que pode ter uma chave dentro! É claro que a gente vai ter que ir num barraco procurar uma chave, né? Nada de ruim pode acontecer! Pegue este mapa, acabei de marcar o local negro! Um mapa! Eu adoro mapas do tesouro! Cadê? Veja se a chave está lá em cima e eu vou dar uma olhada aqui embaixo! M! O X marca o local, galera! Ali no X a gente está a 39 metros, 36 metros, 30 metros, 26, 23, 20, 16... Eu jurava que eu vi um homem ali! Deus me livre! Não era o Eudine, não? Uma chave! Uma chave dourada, bonita, grande, né? Veja os itens coletados, pressionando o I! Inventário! I de inventário! Chave da estação de trem! E M de mapa! É verdade! Bora lá que o Eudine está esperando! Eudine, estamos chegando! Na hora que o Arik parar de brincar, porque ele está achando que está numa floresta... Eu vi um trem ali! Eu vi um trem ali! Galera, tem um trem ali! Vamos lá! Olha que lindo! Mas eu acho que não vai funcionar não! Parece que ele está bem velho! Eu tenho um trem! Vamos ver se funciona! Seu trem épico! Use para navegar rapidamente pela ilha, uma arma e um escudo contra inimigos e o seu ponto de ressurgimento se as coisas derem errado! Que arma! Ah, ela brilha! Oxê! Ela está carregada, galera! Todas as armas têm munição infinita! E ali que a gente consegue encontrar novas... Oxê! Que susto, né? Aquela arma que você estava olhando não estava aqui quando eu saí da ilha, Mas parece divertido usar ela! Podemos atacar Charles com isso e derrubá-lo antes mesmo que ele nos veja! Ai, sim, né? Quero só ver! A alavanca central, a verde, move o trem para frente! Charles! A gente nem viu o que é essa pessoa! Ai, não sei! Carma! Não tinha um portão, não? Ai, não! Deus! Ele está aqui! Olha a vinda do Charles! Cuidado! Não deixe a arma superaquecer! Mira na cabeça, Alic! Mira na cabeça! Mira logo! Mira na cabeça! É o Charlie! Quero treinar! Cadê o Chuchu? Cadê o Chuchu Charles? Chuchu ali, ó! Está ali naquele X! Você vai precisar fazer mais do que eu achei! Mas eu não tenho tempo para explicar! Encontre os ovos! Encontre o meu filho! Que dó, galera! Eu estou com muito medo! Agora a gente tem que encontrar ovos, não sei porquê, e encontrar o filho dele para avisar que ele virou picadinho do Chuchu Charles! Que dó, que dó, que dó! Isso não foi legal! Alic, olha ali! Olha ali! Tem um mapa aqui dentro! Melhorias, galera! Dá para melhorar a vida do trem, a velocidade, dano e armadura! Mas a gente precisa de sucata para isso! Pera, 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 pera! Tem uma parada aqui, uma parada! Dá para ver no mapa! Tem uma bifurcação aqui e a gente tem que escolher! Vamos para a direita ou para a esquerda? Para lá! Você está me chegando! Para, para o trem! Para o trem, Alic! Eu estou parando! Ah, ele está que está indo para a direção certa! Ufa! Só fica de olho em tudo, Alic! Eu ouvi um barulho! É porque está chovendo! Estamos no mato! Deve ter um monte de animais perdidos, entendeu? Quatro! Para que tem casa já aqui! Já chegamos! Já chegamos no nosso objetivo! Vamos vasculhar tudo por aqui! Ah, já tem um tiozinho ali esperando! Será que ele era amigo do Eudine? Você deve ser o arquivista de quem Eudine falou! Sim, eu sou mesmo! Estamos felizes que você veio nos ajudar a sair dessa situação com o Charles e aquele louco do Warren! Quem é o Warren? Sabe, aquele seu trem velho precisará de algumas melhorias importantes se quiser acabar com o Charles! Há alguns pedaços de metal no meu celeiro que você pode usar para melhorá-lo! Aqui está a chave do celeiro! É bem no caminho, mas vou marcá-lo no mapa mesmo assim! É bom, porque eu sou bem perdida, entendeu? Às vezes eu não enxergo nem o que está na minha frente! Aqui, 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 ó! Saquei o celeiro do Tony! Ah, já está logo ali, galera! É do lado! Achei que ia ter que andar mais! É sem o trem, maluco! Ele do lado! Que burro! Dá zero para ele! Não! Não! Isso que é ter preguiça de andar, galera! Aí quero ver, ó! Você não pode pular que o negócio vai ter que voltar de qualquer jeito! Ou não! Tá bom, deu tudo certo, galera! Deu tudo certo! Bora entrar lá! Vamos saquear tudo! Vamos melhorar esse trem! Espera aí, Alec! Aqui! Nós vamos encontrar nove sucatas! Vai lá! Uma de nove! Só mais oito! Uhul! O que será que vai fazer no nosso trem? Será que ele vai ficar mais bonito? Ou mais forte! Eu acho que a gente tem que escolher... Alec, onde você está indo, gente? A gente só encontrou cinco! Faltam quatro! Aqui! Aqui! Quem aí está gostando desse jogo? Deixa seu like aí! O que é isso? Embora Eudine tenha prometido enviar ajuda, assim que chegar ao continente, acabei de perceber que ele nunca mencionou se voltaria. Todos na ilha estão tentando encontrar uma saída desta bagunça e só posso esperar que o amigo arquivista dele possa dar algum jeito. Nós somos o amigo arquivista, Alec! Sim! Não ligo para as coisas estranhas que possa ter feito antes, nem para quais práticas usa, desde que Charles acabe morto. A maioria das pessoas por aqui quer o mesmo, mas há aqueles loucos que querem deixá-lo em paz. Aquele maldito Warren enlouqueceu! Está falando sobre o Warren de novo! Será que foi ele que criou o Tchuchu Charles? O Warren? Parece que sim! Tá, mas ainda falta uma sucata, Alec! Se não está aqui em cima, tem que estar ali embaixo! Tem que estar no porão! Vai, vai, vai! Dá a volta aí! Aí! Achamos! Uou! Missão concluída! Agora é para a gente voltar para o trem e fazer melhorias! Ai! Que legal! Bora! Clica aí! Vamos melhorar! Podemos melhorar a vida, velocidade, dano e armadura! Primeiro! Temos nove sucatas só! Dano! Armadura, armadura! Porque daí diminui o dano que a gente... Duas! Caraca, eu vou tudo! Que? Agora só dá para aumentar a vida do trem! Que pena! Vai com calma aí! A gente não tem tanta sucata assim para gastar! E agora? A gente tem que voltar lá conversar com ele ou está tudo certo? Volta lá! Vai que ele tem mais alguma coisa para falar com a gente! Estamos chegando, tiozinho! Ai! Não! Gente, o que é isso? Você vai atirar nele? Você é maluco! O Alic ainda não é um bom condutor de trem, galera! O que é isso? O que é isso? Separou o trem? Parei! Separou o trem? Sim! Imagina, deixa o trem ligado! Quando você volta, ele já... Foi embora para longe! E o que foi, tio? Tem mais nada para me falar, tio? Era isso? Só? Acabou? Acabou! Espera aí! Vamos ver o nosso inventário! Vazio! Então tá bom! Bora lá para o trem! Ele está bem lá longe! E a nossa próxima missão, galera? Deixa eu ver! Já fizemos essa! Vamos agora voltar para essa daqui? Sim! Galera, estamos indo para aqui, ó! Eu só espero que o tio tio não apareça por aqui! Porque eu tenho medo dele! Olha a lua, Alic! Que lua cheia! Mãe! Chegou! Chegou? Mãe, de paço logo! Aqui? Uau! Na hora! Quem aqui é melhor condutor? Mãe que é o Alau! É! Nós dois! Nós dois! Dá uma voltinha por aqui? Mãe! Mas tem alguma coisa? Vai que tem alguma coisa por aqui? E o tio tio? Eu quero alguma coisa e não o tio tio! Olha só! É só clicar na alavanca! Bora! Olha lá, galera! Vai mudar a direção! Mas mãe, eu podia ir para lá! Porque lá tem um caminho que volta e já vai direto na missão azul! Agora vamos para lá! Vamos para a nossa missão, galera! Eu quero dirigir! Gente, isso é muito assustador! Está chovendo ainda! Mãe, deixa eu dirigir! Olha para tudo! Não vamos perder nada daqui porque também queremos mostrar para a galerinha! É claro! Vai parando, vai parando, vai parando! Aê! Olha lá! Já estou vendo alguém ali, Alic! E mais uma pessoa para a gente conversar? Essa é a casa do homem! Algum homem do bem, eu espero, né? Não é homem não, Alic! É uma mulher! Ah! Eu, Dini, nos disse que alguém novo chegaria em breve! Suponho que seja você! Eu mesmo! Eu, 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 eu! Tem sucata na varanda da minha casa, que você pode usar para consertar e melhorar o seu trem! Aqui está a chave! Mesmo que a varanda esteja bem atrás de mim, vou marcá-la no seu mapa! Mãe, meu fone caiu de todo medo! Medo? Está de boa aqui, galera! Eu não estou com medo! Fale com qualquer pessoa por aqui e eles farão o que puder para ajudar a gente! Menos as que estão usando máscara, Alic! Tem pessoas mascaradas aqui, galera, que querem fazer mal para a gente! Aquele titio estava usando máscara! Muito misterioso! Então tá, obrigada! Boa sorte com tudo! Eu preciso mesmo! Mãe, agora pega sucatas, você vai conseguir! Mas cadê? Eu achei que estava aqui... Ah, tem uma escada, tem uma escada! Será que a varanda é lá em cima? Será que a varanda é lá em cima, galera? Moça, cadê a sucata que eu não estou achando? Olha que uma porta! Olha a porta! Nossa, tem uma sucata! Moça, você precisa limpar a sua casa, querida! Nove sucatas de novo! Tem mais uma carta! Esperamos com a maior paciência possível, mas os últimos dias foram, no mínimo, caóticos! Charles está mais agressivo ultimamente, a ponto de eu começar a temer quantos de nós ainda estaremos aqui quando a ajuda chegar! Boa sorte, Eudine! Estamos contando com você! É, o Eudine conseguiu trazer a gente, entendeu? Mas ele não conseguiu vir junto! Tadinho! Vai, tem uma marreta ali! Não dá pra pegar quem der! Oh! Oh! Você levou dança! Não pulem, galera! Não pulem! Tem outra porta aqui! Vamos vasculhar tudo, né? Nunca se sabe... Tá trancada! Por que vocês trancam todas essas portas, galera? Vocês não confiam na gente? Oh! Eu achei que os galhos da árvore eram as patas do Tchutchu! Tá maluco, gente? Olha o estado do Alec! Se arruma, Alec! Pelo amor pra galerinha! A galerinha tá olhando você! Era só isso? Mais algo pra falar? Nada! Agora você vai ficar muda? Eu preciso de ajuda, mulher! Bora lá melhorar nosso trem! Não sabemos quando... Mãe, eu falo o que tem que melhorar, tá? Quando o Tchutchu vai chegar? Olha, mãe, velocidade! Velocidade? Velocidade e vida! Vida não! Vida já tá cheia! Eu quero é armadura, ó! Armadura, vai! Não dá! Sete sucatas! O que é isso? Aumentar o dano, então! E o resto... Vida! Pronto! Agora nós ainda temos uma sucata! Sobrou uma sucata ainda! Tamo podendo dar e vender sucata, galera! Tchau, moça! Muito obrigada pela ajuda! Muito obrigada! Tchau! Mãe, vai parar? Tô me chegando, tô me chegando, tô me chegando! É rápido até, né? O nosso trem tá super veloz, galera! Uau! Uau! Você tá ouvindo barulho de trem? Tô! E se o Tchutchu vier e a gente tá... E se o Tchutchu... Uau! 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 Gente, socorro! Socorro! Cadê aqui o seu... Seu Tchutchu! Cadê ele? Ele tá comendo alguém! Ah, não pode! Deixa... Ai, eu dei! Socorro! Uau! 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 Tchutchu! Uau! O que que é isso? Socorro! O Charles... O Charles... O Charles... O trem... Galera! O que que é isso? Eu quase morri do coração, mas alguém morreu do coração aí com a gente? Por que que ele apareceu? Vamos ver, vamos ver o nosso mapa aqui. Zero sucatas! Nossa, e a vida do trem tá zero! A gente precisa encontrar sucata urgente! Pelo amor! Ó, quando você ouvir trem, é porque o Tchutchu tá vindo! Acho que eu tô vendo sucata já aqui, Alec! O que que é isso? Sucata! Uhul! Vamos procurar sucata, sucata, sucata! Sucata! Gente, eu fiquei com muito medo! Eu tô tremendo! Nossa! Isso foi muito assustador! Ai! Ai! Para o quê? Não, por favor! Ele acabou de atacar a gente! Ah, que assusto, moço! Eu vou pegar uma sucata aqui, se você me permite! Você não tá ouvindo? Ele não vai voltar, ele não vai voltar, ele não pode voltar! Olha, jovem! Sei que você deveria ser um caçador de monstros extravagante, mas não vai ganhar meu respeito sem ser o outro! Ah, você já sai dele! Não, cara, sabe o que ele vai falar? Mas ele tá falando que não vai ganhar meu respeito, sério! Um dos capangas do Warren jogou um baú trancado no ferro velho ontem à noite, e depois de bater nele por algumas horas, nem arranhei o negócio! Negócio! Eu tenho algumas gazuas, mas não sei como usá-las! Lá! Aqui! Pegue! Se você conseguir abrir este baú, ganhará meu respeito, e talvez eu te dê um pouco de sucata pra ajudar a melhorar seu trem! Valeu, Daryl! Eu preciso muito de sucata! Mãe, eu sei abrir baú! É muito fácil! É só achar uma chave? Então vai lá, procura um baú e já procura sucata no meio do caminho, Alec! E boa sorte se tchutchum aparecer! O fogo, lareirinha, vamos se esquentar ali um pouquinho! Tá frio, né? Alec, eu acho que eu vi uma sucata aqui do lado, do lado! Mas mãe, isso não tem física! Isso não tem física! Olha o fogo e tá chovendo! Não tem física? Não tem lógica, você quis dizer? Física! Como assim? Física é realidade! Pega a sucata, menino! Onde? Aqui do lado, eu vi ali, ó! Ah! E agora procura o baú! Vamos aonde? Aqui, mas sucata! Uh! Ah, deve estar ali naquele baú... Naquele galpão, ele não falou que estava no galpão? Mas a gente não tá ouvindo? Isso que meu trem tá longe! Se o Charles vier aqui, já era! Já era picadinho de nós de novo! Não quero, não! Oh, tem mais alguém aqui! Parece que o caçador de monstros chegou! Essa não é uma caça comum, lembre-se! Já tentamos lutar contra Charles, mas ele recua para a selva quando é suficientemente ferido. Mas acreditamos que pode haver um jeito de fazer Charles se envolver em uma batalha mortal, Alec! Mortal! Há três ovos espalhados pela ilha, trancadas nas três minas principais. Ovos, né? Os ovos que o Elgini falou pra gente, galera! A teoria deles, Alec, é que colocar os ovos no centro do templo da ilha provocará Charles a uma luta até a morte. Infelizmente, o dono da mineradora... Warren! O Warren é o dono da mineradora, galera! Quê? Ele colocou guardas armados dentro de cada mina. Eles estão protegendo os ovos. Vai ser difícil. Tem um ovo na mina seguindo esse trilho. Ela deu a chave pra gente! A gente tem a chave pra mina! E ela marcou onde é a mina no mapa. Beleza, mas antes de ir pra mina, moça... A gente ainda precisa achar o baú do outro tio ali. Você tem alguma... Aqui, sucata. 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 Sucata! Eu adoro sucatas! É, boy! Alec, você tá vendo algum baú? Não! Eu acho que eu me esqueci onde ele falou que tá o baú. Aqui, ó! Tá aqui! Oxê! Vamos marcar! Tava lá no mapa! Que burrinhos! Agora é só ir até o baú, Alec! Que burrinhos quem? Aqui é o baú! Você, né? Mas você que tá jogando! Abre o baú, Alec! Vai que você abre o baú e... Sai uma super mini aranha dali de dentro! Deus, é mesmo! É jogo! É quiz! Ó, você tá acertando... Ah, errou! Foi por um! Devagarzinho, você consegue! Você consegue! Uau! Você conseguiu! O que vocês acham que tem aqui dentro, galera? Comenta aí, em três segundos! Um, dois, três... Epa! Ai, meu Deus! A música mudou! Vamos ver... Um papel... E o que era aquilo, galera? O que a gente tem aqui? Uma tabuleta de pedra muito antiga com alguns desenhos estranhos! Olha de novo! O quê? O quê? Você viu? É o trem! E tem umas pessoas aqui! Gente, você tá... Lutando com o trem! Será que esse Tchuchu Chaus é muito antigo, galera? Ele vive desde a idade das pedras aqui? Isso é meio estranho, sei não! Só sei que eu quero ir embora daqui porque o Tchuchu Chaus pode aparecer de novo e eu tô com muito medo! Só quero ver a sucata, tio! Olha só os dedinhos mágicos que aqui abriu o baú! Que pedaço de lixo estranho você encontrou lá dentro, hein? Pra falar a verdade, é um pouco decepcionante! Mas você ganhou o meu respeito! Então pegue essa sucata como prometido! Dá minha sucata que eu vou embora! Dá minha sucata que eu vou embora! Quantas sucatas será que ele deu? Vamos pro nosso trem, Alic! Isso tá ficando perigoso demais! Eu tô com medo! Eu quero ir embora daqui! Antes que o Tchuchu Chaus apareça! Trinta e cinco! Boa! Aí sim, hein! Vamos! Muitas vidas! Rapidez! Rapidez, então! Duas! Duas rapidez! Tem mais treze! Agora ataque e uma de defesa! Perfeito! Perfeito, galera! Bora nessa agora? Sim! Missão de arma! Eu tô ouvindo barulho! Eu tô... Eu não sei se é o nosso trem! O que é aquilo ali? Tem coisa aqui! Tem coisa aqui, Alic! Tá pegando fogo, Alic! Precisa de ajuda! Alguém precisa de ajuda aqui! Para com isso! Para com isso! Volta! Oi, tio! O que tá acontecendo aqui? É o Flint, galera! Eu fiz um pequeno lança-chamas pra dar um toque a mais ao meu plano de defesa da casa do trem-aranha! Mas como você pode ver, o tiro saiu um pouco pela culatra! Mas não me diga! Quase me cozinhei vivo naquele galpão enquanto eu fazia o teste! O que podemos fazer por você? Eu adoraria salvar o galpão! Se o lança-chamas de alguma forma ainda funcionar depois que o fogo apagar, vocês podem ficar com ele! Armas são sempre bem-vindas! Ainda mais quando é pra lutar com um trem monstruoso super-aranha! Alic, como que vamos apagar este fogo? É... Não sei! Com... Parece que tem uma caixa de água lá em cima! Com aquele lança lá... O que faz eu apagar o fogo? Você tá achando que nós temos um carro de bombeiro aqui? Tá ficando é doida, menina! Aqui, ó! Parece que eu tô vendo... É uma... É uma caixa d'água, galera! Olha lá, olha lá! Ai, isso! Vamos lá! Moço! Tava aqui em cima da sua casa! Você não tem perninha, não, pra vir até aqui? Ele deixou a casa pegar fogo até a gente aparecer, por acaso! E se a gente não aparecesse? E se eu não tivesse parado o trem? O que que ia acontecer? Ops! Oi, eu posso levar agora? Ele falou pra gente levar o repelente! Você tá ouvindo? Para, para! Ele falou que não quer nem que a arma chegue perto mais daqui. Vai que pega fogo em tudo, né? Mas a gente vai pôr no nosso trem, galera, porque pode ajudar a gente. Ai, Jesus! Vamos pro nosso trem! Vamos pro nosso trem! Bora! Podia ter um teletransporte aqui pro trem, né? Não tem nada que dá pra usar com cinco sucatas! Nossa missão é... Ah, era aqui? Ah, chegamos! Era a nossa missão mesmo, Alec! Agora é só... Mina! A quadrilha está escondendo um ovo importante na mina do sul. Vamos lá procurar esse ovo? Bora lá! Vamos rezar pro Chuchu Charles não aparecer por aqui! A gente ganhou uma arma do cara do fogo, galera! Tá mesmo! Para! Para o trem! Tem uma caixa misteriosa! Para o trem! Vamos descobrir! Vamos abrir essa caixa com muito cuidado! Tem oito de sucatas! Eu gosto disso! Agora nós vamos melhorar os treinos! Tem oito sucatas só! Só dá pra aumentar o dano! Pronto! Bora, 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 bora! Já deixou seu like aí, galera? Deixou? Ah, vamos ver que ele vai aparecer! Todo cuidado é pouco nesta floresta medonha! Ai, Elick! Para! Para o trem! Joga, mãe! Joga! Você é muito ruim! Joga! Você é muito ruim! Nossa! Eu não sei se eu quero entrar na mina, galera! Isso vai ser perigoso! Tem outro lugar aqui também! Olha só! Eu acho que a galera... É um chiqueiro! Que chiqueiro! É um dormitório! Tá vendo um portinho por aqui? Ai, gente! Podia poder pegar umas armas dessas, né? Sim! O que a gente vai destruir os seguranças que estão na mina? Não, daí nós bate com essa picareta no trem! E ele é um... Morreu! Comenta aí, galera! Mina mal-assombrada! Vamos devagar... Será que o Chuchu Charles entra aqui? Imagina ficar preso aqui nas minas com o Chuchu Charles! Ó, tem uma carta! Carta urgente para o Sr. Warren! Warren é o dono da mina, galera! Tem algo estranho aqui e não sabemos o que é! Estamos pedindo que o Sr. Warren visite o local da mina o quanto antes! Foi o Eudine que escreveu isso daqui! O Eudine não está mais entre nós! Ai, aquele caminho está com luz! Eu vou nesse daqui! Não quero escuridão, não! Ah, vai ter joguinho! Joguinho! O Alec é muito ruim de jogo, quem viu na primeira parte? Eu vou tentar! Nossa! Já estou podendo roubar uns bancos, galera! Chega verde para o nosso trem! Nós vamos pintar o nosso trem de verde! Vai ter alguém aqui! A gente vai dar de cara com os... Ah, não é brincadeira, não! Vai, vai! Socorro! Vai, vai! Eu achei um ovo, galera! Eu achei um ovo! Ah, ganhei! Eu acho que eu despistei ele! Ah, eu despistei ele! Não, desistei ele! Ah, 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 ah! Para onde que eu vou? Ele está me seguindo! Não, não, é o Alec! Gente, para aqui! Alec, me ajuda! Socorro! Nós estamos com zero de vida! Alec, pronto! Achei o caminho! Vamos embora, vamos embora! Ele está vindo! Ele não desiste! Mentira, ele saiu lá! Não! Não, agora que ele está com a vida! Para que lado que era? Eu estou indo para mim, certo? É isso! É isso! Galera, socorro! E o nosso trem está lá longe! E o meu fone está caindo da minha orelha! Ajuda! Socorro! Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí! Não, só falta o Chichu Charles aparecer aqui também, né? Será que eles são uma equipe? Você não me ajudou nada! O fone está caindo! Encontramos um ovo! Um ovo? Sim, você não viu que eu peguei um ovo? Muito bem lembrado! Ah! Verde ou amarelo? Deixa nos comentários! Verde! Verde mesmo? Verde chama mais atenção, né? Se bem que eu gosto mais de amarelo! Bora lá, galera! Bora lá que o negócio está ficando feio! O negócio está ficando perigoso! Vamos dar uma olhada aqui no mapa agora para onde que a gente tem que ir! Estamos aqui! A gente não fez, Alec! Vamos ter que voltar! A gente vai ir para muito longe do trem, Alec! Eu acho que é uma bruxa, Alec! Você está vendo? Não! Ali! É merda! Não! Olá, meu bem! Eu estou fazendo um caldo com os ingredientes do meu pântano, mas não tenho nenhum pedaço de carne! Ai, não, mãe! Pode sair! Pode sair daí! Será que a gente vai ser o pedaço de carne dela, Alec? Sim! Sinto o cheiro de carcaça na ilha do pântano! Se você for até lá e pegada para mim, eu pago com sucata! Só que você precisa ter cuidado com o Barry! O monstro do pântano! Fique de olho e não se mova se ele se aproximar de você! Contanto que fique parado, ele é gentil que nem um gatinho! Então tá, ó! Você entendeu, né, Alec? Se aparecer um monstro, o Barry, é só... Fica parado! Ela acabou de falar! Não se mova! Muito rápido! Pra pedir... Nadador do pântano! A gente tem que ir no pântano agora, galera! Que beleza, né? Esse jogo já não tá assustador o suficiente! Bora pro pântano! Olha isso! Tamo nadando! Vamos! Meu Deus! E se aparece... Imagina se aparece um jacaré aqui, galera! Eu não quero ser comida! Eu também! Tá muito estranho esse negócio! Ó! Carne! Essa carne? Já era! Já pegamos, galera! Já fizemos a nossa missão! Vamos voltar pra falar com ela, então! Cuidado com o jacaré! Será que é um jacaré? Que monstro Barry é esse que ela falou, né? E cadê a bruxa? Subiu! Fique parado feito um gatinho! Não! Ah, não! É ele que vira um gatinho, né? Se a gente ficar parado! Ele vai embora, Alex! Meu Deus do céu! Ele não vai embora nunca! É porque você tá mexendo na tela! Vamos correr pela nossa vida! Vamos correr pela nossa vida! Vamos correr pela nossa vida! Você não pode pegar o monstro Barry! Eu consigo! Caraca isso! Mãe! É o mesmo que eu falei! Agora não voltou desde o começo! Não voltou desde o começo, não! A gente só não ajudou a bruxa! Só não ajudamos a bruxa, tá de boa! Olha aqui! Olha aqui! O tchutchu! O tchutchu! O tchutchu! O tchutchu! Sai daqui! Sai daqui! Socorro! Vai da sua cara! Toma essa! Pega essa! Pega de fogo, mãe! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não dá! Eles põem a mão em mim! Ó! De novo! De novo! De novo! Vou ficar te devendo, hein, senhora bruxa! Quem sabe numa próxima vez eu volto pra te ajudar! Eu vou ir na minha próxima missão! Olá! Já tô vendo! Já tô vendo uma pessoa ali pra conversar com a gente! Chegamos! No que podemos te ajudar? Precisa dos meus picles! Não! Eles não vão te ajudar não! Sério mesmo? Tem um trem-aranha por aí! E você quer picles? Comi o último pote de picles que tinha em casa e só resta um pote de picles na ilha! Tá trancado dentro da caverna de picles, Alec! Você acredita que tem uma caverna de picles aqui? Será que tem mais um ovo? Alguém na ilha pode ter uma conserva, mas você precisa de gazuas! E se você trouxer meu pote especial de picles, vou te dar toda a sucata que tenho como recompensa! Tá, e onde que a gente vai encontrar caverna de picles e sei lá mais o quê? Lá longe pra caramba! Você tá me zoando! Essa missão agora é tudo até, gente! Ué, as missões estão ficando mais difíceis! Moça, vou pegar seu picles, tá? Porque eu sou uma pessoa do bem, muito legal! Aham! Ah lá, tamo chegando, tamo chegando! Caverna do picles! Ó, uma sucata! Uma sucata, vamos pegar! Sucata! Gente, caverna do picles, será que vai ter um monstro aqui dentro também? A V! Um monstro não, um ovo! Ah, tinta roxa! Ué, adorinho! Acho que vai ser a cor mais linda! Mãe, é rosa com azul! É verdade! Aqui tem picles só ou também vai ter o ovo? Aua! Pra pegar o picles precisa de senha, ainda bem que eu sou experte! Uhul! Picles! Comenta aí! Picles, picles, picles! Picles! Mãe, eu não gosto de picles! Não gosta de picles? Eu amo picles! Eu amo picles! Eu amo picles! A gente só quer dar picles pra mulher, e ela tá precisando de picles! Uhul! Meu picles! Meu precioso picles! Você é meu herói do picles! Muito obrigada pela sucata, moça! Agora eu vou embora pro meu trem! Ah, mas ela não te deu o sucata? Ela deu? Quantas? Não sei, vamos descobrir na hora que a gente for pro nosso trem, que eu não sei onde tá! Três! Olha lá o nosso trenzinho, que é verde, e agora vai ficar... Roxo! Ah, que belazinha! Nossa, que bonito, mãe! Galera, e agora? Qual cor vocês preferem? Verde ou verde? Ou amarelo também, tem amarelo também, galera! Roxo verde e amarelo, comenta aí! Agora a gente pode ir para outra missão aqui, 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 gente! Não, mas eu queria melhorar o nosso trem! Ah, é verdade, a gente pode melhorar o trem também, galera! Pera aí, já vou melhorar! Uma bifurcação, uma bifurcação! Pera! Eu acho que a gente pode ir a pé! 43 sucatas, a gente tem! Melhorar a armadura, dano, velocidade, ainda tem 10! E um dano? Não dá pra melhorar mais nada! Acaba tão rápido, a gente rala tanto pra conseguir essas sucatas, galera! Como é difícil a vida de quem tem que trabalhar! Uma caixinha, uma caixinha! Não dá pra abrir! Queria saber o que tem dentro, são muitos segredos nesse lugar, eu não sei onde a gente tá! O que que aconteceu aqui, como que tudo ficou desse jeito! Mas tem um tiozinho aqui, eu vou conversar com ele! Parece que ele é um marinheiro, né? Parece que é rico! É o Santiago! Minha nossa! Os outros convenceram mesmo alguém a vir nos ajudar! Estou tão feliz que você veio, mas não posso mais ficar aqui! Esta ilha é demais para mim! Para mim! Para mim também! Eu trouxe todos os meus pertences pra poder ir embora imediatamente quando um barco chegar! Chegar! Mas agora que pensei nisso, esqueci meu diário em casa! Você pode pegar o... Para mim! Com certeza é uma jornada perigosa! Mas com esse seu trem você vai conseguir! Sim! E vou te dar toda a sucada que eu tenho! Sucada! Só por favor, traga o diário da próxima vez que voltar aqui! Um que é picles, o outro que é diário... São tarefas tão mundanas para um... Outro que é chave... Eu fiz sucata ali embaixo! Nós temos tantas tarefas importantes para fazer, mas a gente para para ajudar as pessoas! Isso mostra o tipo de pessoa que a gente é! Mãe, nada aí! Eu quero dar uma ervação! Deus me livre! Faltou um barco Barry? Não quero não! Oh, estava aberto! Alec, eu acho que o Chuchu está vindo aqui! Eu acho que o Chuchu está vindo aqui pegar a gente! Fica dentro da casa! Não! Fica dentro da casa! Mas eu preciso... Olha ele, galera! Ele está vindo mesmo! Mãe, ele vai para o nosso trem! Será que ele entra aqui? Cadê? Ele foi embora, eu acho! Pelo amor, pelo amor! Cadê o nosso trem? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui! A gente tem que ir para o trem! A gente tem que ir para onde, na verdade? Aqui que vai morrer! Eu espero que o Chuchu não esteja esperando a gente! Moço! Sai daí que o Chuchu está vindo! Cadê o nosso trem? Eu marquei! Galera, é o trem ali na frente? Sim! Não! É só uma luz! Ah, que bo... Eu não estava achando, eu só estava... Só estava falando para você aqui no trem! Pronto, pronto! Não dá para melhorar mais nada! Agora sim! Ela deu as cicadas? Para a nossa missão! Não, mãe! Nós estamos se afastando! Não, estamos nada ali, ó! Estamos chegando perto! Para, 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 para! É uma estação de trem! Deve ter muita coisa por aqui! Espera, mãe! É que é um... Você voltou dentro do começo! O que? Não! Nós não veio aqui ainda! É um lugar novo! Mãe! Tem uma sucata ali! Sucata? Ah! Que louco! Você podia avisar que você estava aqui, né? Mas tá bom! Vamos ver! Boas-vindas a Ara Nearum, arquivista do museu! Não sou o melhor com apresentações, mas acho que não estamos aqui para socializar! Acontece que tem uma pequena oportunidade de negócio, se você estiver interessado! Depende que tipo de negócio! Se explique melhor, meu caro! Será que é o trem Thomas? Uma caixinha muito especial minha está em um vagão no desfiladeiro, aqui perto, mas os capangas montaram um acampamento para proteger a área, então tome cuidado! Mas a gente ainda nem pegou o diário do outro homem, agora a gente tem que pegar uma caixinha especial! Tá, uma caixa azul, um diário... Parece, Alic, que essa caixa talvez esteja em um vagão, porque ele disse nessa carta aqui que vagões são bons lugares, bons lugares para esconder coisas, entendeu? Tira um trem lá embaixo! Mas eu acho que aqueles trem não funcionam, não? Funciona sim! Aqui eles! Aqui, será que aqui só tem sucata por aqui? E muito sangue! Será que essas caixas são sangue? Eu acho que o Chuchu teve aqui por aqui, Alic! A caixa azul do Teodoro está no vagão do desfiladeiro! São muitas missões para completar, galera! Ah, tá aqui perto, Alic! A gente consegue ir a pé lá! Ah, eu tô com muito medo, mãe! No abraço! Tamo chegando, tamo chegando, Alic! Eita! Raios e trovões! Até mexeu a tela! Não façam isso comigo, por favor! Eu só tô tentando encontrar uma caixinha azul, mas vai ter seguranças lá, parece! Olá, Alic! Como que a gente ia passar pela segurança? Não tem... Olha lá, ele tá saindo! Ele tá saindo! Ah, ele tá saindo pra pegar a gente! Ele tá saindo pra pegar a gente! Ah, não me pega, por favor! Tiro! Eu só tô tentando achar... Aqui, aqui, aqui! Tchau! Eu vou embora! Eu prometo que eu vou embora! Olha que eu tô perdida na caixa! Ai, eu vou até nos perseguindo! Eu acho que ele foi embora, Alic! Eu acho que ele foi embora! Olha pra trás! Eu não, eu tô com medo! Olha pra trás! Ele tá vindo! Cuidado! Sai daqui, moço! Aqui, Alic! Nós tá chegando, a gente vai completar a missão! A gente vai completar a missão! A gente vai completar a missão! A gente vai trazer o assassino segurando o cara! Sai! Eu tô presa! Você ouviu? Não, não vi nada, não vi nada! Toma, moço! Pega a sua caixa e me dá a missão! Tchau! Gente, será que eu seguro a sua missão? Ah, que uma tinta! Tinha mesmo! Usa no trem! Eu não quero tentar te... O Tchuchu tá vindo aqui! O Tchuchu tá vindo aqui! Ai, meu Deus! Não me enxame! Ele tá ali fora! Ele tá irado! Ele tá nervoso! Ele foi embora! Ah, ele foi embora! O cara até sentou! Gente, que medo! Tchau, moço! Tchau! Eu vou embora agora correndo! Gente! Está ficando estranho! Vamos ver o branco! Até que tá bonito! Ah, mostra em graça! Mostra em graça! Mas tá bonito! Eu vou voltar pro amarelo, que é a nossa cor original! Calma, mãe! Eu quero verde! Verde? Tá bom, pode ser verde! 50 sucatas! 50 sucatas! É isto! Melhorar um pouquinho de cada coisa! Bora pra nossa próxima missão! E eu achei legal que dásse pra ver o trem onde ele tá andando! Poderia! O mapa podia mostrar onde o Tchuchu Charles está! Mas não quer mostrar... Dá nada! Vamos embora daqui! Cadê? Onde que tá o nosso X? O X marca o lugar pra onde a gente tem que ir! Parece que a gente tá ficando longe do lugar! Parece que a gente tá ficando longe do lugar! Ah! É mais um lugar? O que é aquilo ali? Ai, eu tô com muito medo! Tem alguma coisa lá que eu não consigo enxergar! Parece uns painéis solares! Não, parece um carro! Eu tô perdida, gente! Eu não sei pra onde ir agora! Tem que dar a ré! Tem que dar a ré! O Charles tá vindo! Para, Alic! Mas eu tô me assustando! Cadê? O Charles! Volta aqui, Alic! Ai, mas eu tô me assustando! Volta! Me ajuda! Socorro! Cadê? Ele foi embora? Não! Ele foi embora, Alic! Ele foi embora! Não, ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Vai embora! Olha que isso, amor! Ele tá atrás da gente! Ele parece um cachorro raivoso! Me socorre! Meu Deus do céu! Ele para! Socorro! Vou pegar o outro! Cadê? Cadê? A outra deixa ele mais lento! Ai, ai, ai! É fogo! Taca fogo nele! Não dá! Ele tá destruindo a gente! Cadê outra arma, gente? Me assusta! Cuidado, mãe! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O tio-tio Charles tá aparecendo muito, Alic! Eu acho que é porque a gente tá perto de conseguir completar as nossas próximas missões, galerinha! E olha só! A gente não sabia que o trem mudava de aparência! Pegamos vários sucatas e vamos transformar ele agora, Alic? Vamos! Vamos melhorar o trem pra ver como que vai ficar! Vocês estão vendo como que ele tá agora, né? Mãe, eu percebi uma coisa! Olha que ele mudou! Tem esse trocinho aqui! Eu nem lembro como que ele era antes porque eu não reparei! Eu não sabia! Mas vamos ver agora, Alic! Melhora aí o trem! Gente, olha o tanto de tinta que a gente tem! Tudo isso? Agora eu vou melhorar o trem! Sem sucatas! Tá que não dá pra melhorar tanta coisa com o sem, né? Porque custa 20 sucatas cada negócio desse! Vai lá, Alic! Melhora! Um de armadura, um de dano, dois de velocidade, E sobrou mais um! Armadura, armadura! Agora vamos ver como que o trem ficou! Quem aí vai reparar se mudou alguma coisa? Mudou nada! Galera, se alguém tá vendo o que que mudou nesse trem, por favor, deixa aí nos comentários! Porque eu acho que eu tô sendo! É sucatas! Mas, Alic, vamos procurar mais sucatas, então, e vamos ir mostrando todas as vezes! A gente vai ver o que que vai mudar nesse trem! Que já estamos aqui na frente de uma missão! Moro pra essa missão! Vai que tem sucata lá! Ai, tem um... Peraldo! O que é isso? É uma super arma! Quero pegar, quero pegar, quero pegar! Moço, a gente precisa dessa arma pra derrotar o Tiki Charles! Quero ver o império de Warren desmoronar há muito tempo! Então, construir essa belezinha foi uma grande oportunidade! Agora que você está aqui, preciso de alguns minutos para remover os recursos de segurança! Enquanto estou trabalhando nisso, por que você não traz a caixa de munição de foguete do bunker que fica depois do trilho? É uma missão? Olha no mapa! Onde que a gente tem que ir? Bunker, foguete! X marca um local que temos que ir! X? Cadê o X? É clica com o mouse! Não tem que pôr X, maluco! 200 metros! Vamos chegar lá rapidinho, galera! Você está com medo do Tiki Charles ou de aparecer um bicho assustador aqui no meio da flor? Não, estou com medo do Tiki Charles! Eu também! Esse é o bunker? É! Pera aí! Não! Não! Oxi! Que sucata! Precisamos de toda a sucata que conseguimos encontrar! Aí o bunker! Mãe, isso parece uma mina! É mesmo? É? Parece uma mina! Mãe! O Tiki Charles! Onde que a gente vai? Meu Deus, e como que abre esse bunker, galera? E o Tiki Charles está vindo! Socorro! Socorro! E perdemos três sucatas com este ataque, galera! Voltamos para o trem! Alic, eu acho que eu quero ir nessa casa aqui antes de ir procurar! Vai que tem alguma coisa diferente aqui! Porque estava trancado! Acho que precisamos de alguma chave! Cara pelado! E está fedendo porque está cheio de mosquita aqui! O que é isso? Ai, moço! Por acaso você tem uma chave para um bunker? Tenho certeza de que a Odine te contou tudo sobre mim! Então não preciso me apresentar! Você lembra dele, Alic? Você sabe alguma coisa sobre um Greg? Não! O acaso ainda não tenham contado, Warren, o chefe da mina, guarda três ovos de monstros trancados! Não sabemos porque ele quer proteger os ovos! Se chocarem, certamente se transformarão em criaturas monstruosas como Charles! Oh, não! Um dos ovos está na mina do norte! Aqui está a chave para a entrada! Oh, a gente ganhou uma chave para a mina! Mas nada de chave para um bunker! Que pena! Meu Deus! A mina está lá do outro lado do jogo! A gente ainda precisa pegar o foguete do cara! Mas como? Eu estou sentindo que o Chuchuchard vai aparecer, galera! Espera aí! Vamos voltar lá no bunker! Ah, sim! Tem dinamite! Agora faz sentido! E luz? Não podemos pegar a luz! Vai dar para explodir a porta! Faz sentido! Faz sentido! Olha lá! Ah, sai de perto porque vai explodir a Alec! Se agacha! Explodiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que a gente tem que pegar aqui? Mãe, isso é sangue! Ai, por isso que tem tanto mosquito, né? Será que a gente tem que subir no carrinho? Não! É isso que a gente tem que pegar! Eu acho! Ah, volta aqui! Volta aqui! Não pode tirar a madeirinha de lá! Como que a gente vai levar? Valeu! Como que a gente vai levar as coisas para ele? Não sei! Galera, olha, essa é a sala que está os foguetes que a gente tem que levar para o tiozinho lá, né, Alec? E é? Eu vou soltar o carrinho... E saí correndo! Saí correndo, galera! Olha lá! Uau! O Explodiu e a gente não foi junto! A gente não virou picadinho! Que demais! Abriu uma... Abriu a porta! Sim, agora a gente pode pegar os foguetes! Olha isso, galera! Missão cumprida! Ai, eu vou pegar sucatas! Muitas sucatas! Nós pegamos um monte de bomba aqui e a gente podia levar para destruir o Chuchu Charles, né? Eu concordo! Eu trouxe! Eu trouxe os foguetes! O lançador está em pleno funcionamento, então vou deixar você levar! Alô! Ah! Alec, a gente vai poder levar! Ai, Alec! Quê? A gente precisa equipar ele no trem! Bora melhorar esse trem! Será que vamos... Deixa eu melhorar! Doze sucatas! Agora, galerinha, vamos ver! Vamos nessa missão que está pertinho! Vamos lá, então, galerinha! Se você quer que a gente vá, já deixa o like aí nesse vídeo, ó! E, Alec, a gente nem viu! Olha a nossa arma, moça! Olha o dano dela! O nome da arma é Tiozão! Dá para ir nessa missão a pé, porque é pertinho! Tiozão! Doze cento metros! Você quase achou que era aqui, não, onde a gente já foi, né? É uma torre, Alec! É uma torre! Eu estou ouvindo barulho! Vai ser missão! Vai ser missão! Olha lá, já tem um tio lá dentro! Entra! Entrei! Toc-toc! Oi, tio! Ai, é uma mulher! E alguém bateu nela! O que aconteceu com você? Será que foi o Tio Tio Charles? Eu tenho um favor para pedir! Os disjuntores na lateral do farol precisam ser substituídos! Fui atacada por Charles recentemente, então não posso fazer isso sozinha! Você errou! Falei! Os disjuntores estão no galpão aqui perto! Se você for pegá-los e consertar o farol, posso tentar sinalizar para os navios que passam vir nos ajudar! Olha esses arranhões, Alec, no chão! Será que é do Tio Tio Charles? Ai, vamos pegar essa picareta! Oi, tem até o machado do Thor! Isso é martelo! Isso é um machado ou um martelo? Machado é afiado! Eu entendi a referência! Encontre e coloque novos disjuntores! Ah, pertinho, galera! Pertinho! Temos que encontrar e colocar! Ah, aqui do lado! Pertinho, pertinho! Aqui, encontramos! É isso aqui, não é? Não! Ai, gente, isso tá ficando perigoso! Vocês estão gostando do... Olha o tanto de sucata! Um, dois, três, quatro! Será que é só quatro? É sim! Então vai mais correndo antes que o Tio Tio Charles venha! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Aqui, galera! Ai, que legal! Três, quatro... Ai, é um pão! É sério! Ah, meu Deus! Galera, tá, peraí! Primeiro é aquele! Segundo não! Ah, então tá certo! Esse é o primeiro! Esse aqui é o Alic, o terceiro? Eu acho que é aquele! Esse? É! Não! Não! Então é o terceiro! Esse! E agora, galera? Ah, acertou! Uhul! O Tio Tio Charles! Consertar o farol definitivamente aumentará nossas chances de sermos vistos! Já chama esse navio, mulher! O farol tá funcionando, Alic! Ai, que lindo, galera! Será que era o barulho do farol, não do Tio Tio Charles? Para de ver ele! Vai pro nosso trem rápido! Então tá bom, então! Chegamos, chegamos! O Tio Charles! O nome do Tio Charles! O nome do Tio Charles! Ai, meu Deus! Eu nem lembro, mas como que faz isso? Mãe, deixa que eu atiro nele! Atira nele, Alic! Alic, rápido! Rápido! Alic, ele tá do lado! Ele já tá ali, Alic! Socorro! Mãe, eu vou matar ele! Ai, meu Deus! Acaba, tá fazendo isso! Alic, acabou a munição! Troca de arma! Troca de arma! Socorro, galera! Deixa o like! Vai rápido! Tá tentando... Acabou! Ô, meu Deus! Atira! Deu muito de dor! Atira! Tá difícil, galera! Ah, não! Tem uma missão aqui do ladinho! Vamos tentar ela rapidinho, Alic? Sim! Vamos tentar! Vamos tentar! Ai, é uma casa! Quem que mora ali? Quem que tá ali? Será que pode ajudar a gente? Oi! Então você é o caçador de monstros? Sim, eu sim! Conta pra mim! Você tem experiência com fantasmas? Não! Não quero! Não! Não quero! Não quero! Todas as noites, alguém ou alguma coisa tem pregado exatamente 16 desenhos em postes nos campos de pedras! Eu sempre os pego para queimar, mas quando fui procurá-los ontem à noite, comecei a ouvir barulhos e ver coisas estranhas! Só encontrei a metade ontem por causa da comoção! Você pode encontrar os últimos oito e trazê-los para mim? Você pode, Alic? Encontrar os últimos oito? Não! Mas talvez só tenha um dos fantasminhas! Não, obrigada! Volta aqui, Alic! Você quer ir procurar os pedaços? Não, não, não! São só oito pedaços de alguma coisa, né? Oito pedaços de carne fresca! Páginas encontradas! Zero! Ali tem uma pertinho! Vai lá pegar! O que é isso? É o Charles? Um de oito, Alic! Você está ouvindo isso? Tchau, tchau, tchau! Pode jogar, Alic! Alic é muito medroso, né, galera? Eu também! Onde que tem mais coisa? Você está ouvindo? O que é isso? O que é isso? Sai correndo, que é louco! Não olha para trás! Está vindo atrás da gente! Alic está vindo atrás da gente! Eu já digo! Gente, o que é isso? Achei mais um! Tem mais um! Três de oito, galera! Só falta cinco! Vai, mãe! Pega! Ai, meu Deus do céu! Só falta oito, mas eu não sei mais onde que tem! Eu estou perdendo! Oito! Falta quatro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é um, Alic! Aqui é um, Alic! Pronto! Só faltam três! Galerinha, deixa o like aí para ajudar a gente! Vai, vai, vai! Mãe, o monstro está chegando perto! Ali mais um! Ali mais um! É quando a gente vai chegando perto das folhas, eles vêm para a gente! Eles vêm para a gente! Socorro! Saindo da flor! Eles expulsam a gente da floresta! Ah, agora entendi! Eu estou querendo mais um! Mais um! Falta só um! Falta só um! Para vocês também! Achei! Olha aqui! Achei! 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 Fantasmas não podem gozar! Trouxemos! Trouxemos! Obrigada por me trazer essas folhas! Tome um pouco de sucata para ajudar! É só isso que você tem que falar para a gente? A gente derrotou fantasmas na floresta amaldiçoada! Vamos ver o que tem dentro dessa flor! Dá para entrar? Não! Obrigada! Chegamos no trem! Ali, que vi se dá para melhorar alguma coisa! Rapidinho! 57 suportas! Dano e armadura! Dano e armadura! Olha lá o nosso trem! Vê se ficou bom! Vê se ficou bom! Chifre! A gente tem chifre agora! E também tem uns espinhos aí! Agora o nosso trem está tenebroso! Agora a gente vai ir pegar o nosso ovo! A gente vai achar! É! Não! Vai! O meu Deus do céu! O meu Deus do céu! Eu não estou conseguindo me pegar! Vai! A gente vai chegar! Anda! Vai! Meu Deus! Ele entrou na gente! Ele está destruindo o nosso... Sai daqui! O que ele está fazendo? Ele está comendo a gente! Claro! Olha a nossa vida! Tchau! Tchau! Depois desse susto, galera! Bora lá pegar esse ovo! Que a gente precisa terminar esses ovos! É verdade! Falta pouco! Falta pouco! Eu acho que... Aqui! Aqui! Parou! 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 Ou não parou! Estamos em cima de uma ponte? Não sei se é o melhor lugar para parar, né? É a mina! É a mina! A gente não está entendendo isso! Vai ter segurança querendo pegar a gente! Ai, quem vai morrer! Olha o segurança lá! Você está vendo? Estou! Ele está indo para longe! Galera! Deixa o like aí para a gente conseguir encontrar o... Olha! Ele está lá longe! Que medo de pular e ele encontrar a gente! Ai, me machuquei! Ah, fiz muito barulho! Olha lá! A chave! A gente tem a chave! Menos uma sucata! Mais uma que sucata aqui! Pelo menos tem sucata aqui dentro! Ai, galera! Por favor! Comenta aí! Ovo! 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 Vamos sucata! Ai, meu Deus! O cara está ali! O cara está ali! O cara está ali! Você viu? Você viu, galera? Eu vi! Está muito difícil de encontrar, né, Aline? Bom, eu acho que o ovo está no segundo andar! Não tem segundo andar! Aqui, meu povo! Mas como que a gente pega? Você está vendo que tem um buraco ali? Não! Alavanca aqui, galera! Alavanca aqui! Pega o ovo! Pega o ovo! Agora é só ir embora, Alic! Sem deixar o segurança matar a gente! Que fácil! Agora é só pegar o outro! Ai, meu Deus! Ele achou, gente! Mas a gente já pegou o ovo! Ha, ha, ha! Meu Deus! Desce o ponte! Desce o ponte! Socorro! Morre! E põe o flash, morre! E cadê o nosso trem? Ai, meu Deus! Eu fui nas costas do cara! O que é isso? Cadê o nosso trem, galera? Sumiu! Mãe, você está ouvindo o Chichai? Não, eu estou ouvindo o segurança correndo atrás da gente! Eles querem pegar o nosso ovo, Alic! Vamos entrar no trem e acabar com essas seguranças! Olha lá! Estamos chegando! Estamos chegando! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vem mais perto! Vem! Vem na mazuca, mãe! Ah, agora eles saíram correndo! Vem aqui! Vem me encarar! Vem! O Chichai está vindo! Estou ouvindo sim, galerinha! Olha o Chichai ali na frente! O que ele está fazendo lá, Alic? Está ouvindo! Ele está esperando a gente? É uma cilada! Desceu! Certeza, galerinha, é uma cilada! Vamos lá ver! Vai, para! Olha lá, ele está indo embora! Foi embora! Que fácil! Ufa, né? Mas ele está esperando a gente! A hora que a gente entrar no trem, certeza que ele vai pegar a gente! Que lindo! Como eu estava falando, galerinha, estamos aqui e vamos continuar a nossa missão no Chuchu Charlie! Chuchu, 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 Charlie! A gente está pertinho, Alic, dessa missão obrigatória! Ai! Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo, Chuchu Charles! Eu estou ouvindo! Ai! Meu Deus! Ele está vivo! Socorro! Alic, me ajuda! Tá tirando no trem! Será que... Não, eu estou tirando no Charles, não estou! Gente do céu! Logo no começo! Começamos super bem! Yes! Yes! Mas não acabou, não! Estamos só começando, né, Alic? Será que nesse episódio a gente vai conseguir derrotar o Chuchu Charles na batalha final? Vamos ver! Será, galerinha? O que vocês... Meu Deus! Onde a gente foi parar? Foi para muito longe! Ixi! Parou, 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 parou! Deve ter sucata aí! Será? A gente está perto da missão! Acho que era para ir a pé mesmo! O que é aquelas coisas ali? Exclusivos! Muito misterioso! Cala, Alic! 190... O quê? Segurança? A nossa missão é mais um ovo, Alic! É hora de pegar ovo! A gente já começou com o Chuchu Charles e agora ovo! Vamos pegar o trinho! Vai lá pegar o ovo! Bora! Mas é para ir de trilho! Claro que não! Calma que você vai dar de cara com segurança! Estamos em uma ponte! Acho que deu, Alic! Acho que deu! Isso é uma casa, não é a mina? É! Então não era para a gente ir lá, galerinha! Espera aí, né? Onde que a gente está? Onde era? Que eu estou ouvindo o Chuchu Charles! O Alic está ouvindo outra dimensão, galera! Dimensão, né? Onde que a gente está? Aqui, ó! Tem um cara! Vamos lá conversar com ele! Vamos ver o que é dessa vez! Oi, moço! Vai! Ele parece o Owen! Que Owen? Do Jurassic Park! Meu Deus! Essa foi aleatória! Olha, Alic! Está espionando o Chuchu Charles? É o telescópio! Ele está espionando lá embaixo! A mina, né? É a mina lá? Sim, olha! Eu não estou enxergando! Vamos ver o que ele tem para falar, galerinha! Você é o arquivista de que meu pai falou! Mas fiquei decepcionado por ver que ele escolheu ficar no continente em vez de voltar com você! Olha que ele não está sabendo o que aconteceu com o pai dele! Embora nosso plano principal seja evocar Charles para um duelo para combatê-lo até a morte, criamos uma armadilha perfeita como precaução que pode ajudar a derrotá-lo! Eu quero saber mais sobre isso! Vá plantar estes explosivos remotos em cada um dos pilares de apoio sob a ponte de madeira lá fora! Depois encontre-me aqui! Eu falei que eu tinha visto explosivos? Coloque explosivos nos oito apoios da ponte! Hahaha! Você quer pôr, Alic? Chuchu! Então, galerinha, estamos na ponte agora e precisamos colocar explosivos nela! Mas peraí, a gente tem explosivos... Pera, apareceu uma coisa, você viu? Aí! Alá! A gente está com explosivos na... Alá! Aparece os explosivos magicamente! Legal! São oito, a gente já pôs dois! Você vai cair dessa ponte, Alic? Eu não vou, não! Então vai com cuidado! É uma armadilha... É uma armadilha mortal para o Chuchu Charles! Perfeito! Fale novamente com o pau para concluir a missão! Será que vai funcionar essa armadilha? Ah, fica até o final para a gente descobrir! Se vamos usar ela, né Alic? Essa é a ponte mais alta e mais fraca da ilha! Então se Charles a cruzar, poderemos mandar ele para bem longe! A gente vai ter que fazer o Chuchu Charles cruzar essa ponte então para... Agora vamos fazer isso! Será que já dá para fazer? Estarei de prontidão para detonar as cargas, mas ainda depende de você evocá-lo e combatê-lo! Ah, ele deu a chave do templo para a gente! A gente só tem dois ovos! Galerinha, precisamos ir atrás do terceiro! Será que a gente consegue? Será que o terceiro é vermelho? Comenta aí, que cor você acha que vai ser o próximo ovo? Vocês sabem? Bora! Tem duas! Duas casas! Oxe! Quase que você se enfiou nessa estaca aí, querendo! E tem alguém aqui! Não! Vai ser uma arma nova! Vai ser uma arma nova! Então, o lendário caçador finalmente chegou! Sabe, meu falecido marido construiu uma arma para ajudar a lutar contra o Charles, mas os capandas do Warren roubaram o cano e o levaram para o acampamento! Legal, Alic! Então, se a gente pegar as partes, a gente vai poder usar essa arma contra o Charles! Vamos, 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 vamos! O que será que ela faz? Se você usá-la, chame a de Bob, em homenagem ao meu docinho! A gente tem uma arma que chama tiozão, não é? É, tiozão! Agora tem arma que chama Bob! Claro! Volta para o trem, Alic! Estou sentindo que está ficando perigoso! Ali o trem! O nosso trem está muito lindo, né, galera? Fala sério! Que nome vocês acham que combina com o nosso trem? Bob! Blue! Só se for green, né? Porque ele é verdinho! 16 sucatas, Alic! Não dá para melhorar nada? Não! Que pena! Chegamos, chegamos! Chegamos para o trem! Essa foi rápida! Dá o medo dele ir embora, gente! O arquivista em toda sua glória radiante! Somos nós! Somos nós! Paul deixou comigo a chave de uma das minas que contém um ovo! Um ovo! Um ovo! Mas ele tem que avisar uma coisa antes! Existe um santuário antigo na ilha! Uma espécie de pirâmide! Com um prisma peculiar no topo! O prisma parece ter sido projetado para um propósito! Destruir ovos de monstros! O do Chuchu Charles, né? Três espaços estão esculpidos no prisma, onde os ovos se encaixam perfeitamente! Quando está totalmente carregado, um feixe enorme de energia é emitido! Aparentemente extraído do próprio ovo! Ó, é assim que a gente vai chamar o Chuchu Charles, será? Os amotinados esperam que este evento atraia Charles para uma luta mortal! Já que ele quer defender os ovos, né? Os ovos são dele, galerinha! Agora, um aviso sério! Atenção, galera! Charles tem a capacidade de absorver energia de explosões, o que o fortalece e deixa furioso! Como que a gente vai explodir ele, então? Se ele fica mais forte com a explosão? Complicou! Vamos, entrega a chave aqui pra gente! Vamos atrás desse ovo, né, Alec? O ovo que a gente não sabe de que cor vai ser! Uma mina ou um túmulo? A quadrilha está protegendo um ovo e fazendo algo estranho perto da mina desmoronada! Alec, você está preparado pra gente ir lá? Não! Não está? Não! Oxe, mas a gente tem que ir a perto o X e ir embora! Essa missão está meio longe, galerinha! Espera aí que já vamos chegar lá! Alguns momentos depois... Vocês estão prontos para entrar nessa mina e encontrar o terceiro ovo? Não! Você não está pronta? É porque tem muito Charles! Vai ter muito segurança! Ah, eu esqueci o nome! Ah, galera! A gente conseguiu se esconder dele, Alec! Aleluia! Aí, ele viu a gente! Ah, meu Deus! Alec! Socorro! Rápido! Eu vim parar num lugar que eu não saquei! Aí, aí, aí! Sá! A gente conseguiu escapar! Gente, que susto que eu levei! O ovo só pode estar aqui embaixo, né? O que é ter um negócio desse escondido? Gente, para onde que está o ovo? Para onde que está o ovo? Por favor! O ovo! A gente pegou o ovo! Galera, eu não acredito! Eu vou descer! Ai, entrei num lugar sem saída! Socorro! Eu não acredito! A gente encontrou! Tem um baú aqui! Vai pegar o baú! Vamos, vamos! Ah, os seguranças vão estar lá em cima esperando a gente! Galera, está tendo! Se você não deixou o like ainda, por favor, dê! A gente saiu lá fora, Ali! Que a gente saiu lá fora! Vamos se esconder! Não acredito! Que legal! A gente conseguiu! Três ovos! Três ovos! Três ovos! Com os seguranças lá, galerinha! Ele viu! Ele viu a gente! Ah! Eles estão lá atrás! Galera, agora a gente vai ter que fazer uma maratona aqui, porque o trem está lá longe! Tchau, tchau, tchau! Charles vai ajudar! Ali, chegamos, chegamos, chegamos! Vamos atirar neles, Alec! Sim, a gente conseguir, né? Gente, não consigo nem entrar no trem! Conseguimos! Alec, para um pouquinho! Para um pouquinho! Acabe com ele! É a batalha final? Vamos! Vamos! Pera, 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 pera! Não, o que é ela? Olha só! Evoque Charles com os ovos e termine com o reinado de terror dele! Vamos! Mas mãe, a gente nem pegou as peças da arma! Mudança de planos! Nós não vamos ainda derrotar o Charles! Aqui, ó! A quadrilha do Warren roubou peças de uma arma nova! Recupé! Ih, é com a quadrilha! Ah, não! Aí não! E tem outra missão aqui, Alec! Acho que a gente pode ir nessa, que é mais fácil primeiro! E depois derrotar o Charles! Beleza? Sim! Chegamos no local da missão! Encontramos uma caverna misteriosa! Não encontramos não, galera! Era só uma passagem para a nossa missão! Será que é seguro? Ah, que susto! Eu preciso de algo que está no topo dessas torres! O senhor Warren nunca contou a ninguém no continente sobre a operação de mineração dele aqui! Ele nunca nem relatou o desmoronamento! Eu até podia escalar! Mas já que está aqui, vá procurar esses arquivos por aí! Mãe, sabia que o Warren é o vilão do Chichi Charles? É mesmo? Temos que procurar as torres, subir as torres e achar os arquivos do Warren! Então sobe, né? Nessas torres aqui? Sim! Vai nessa! Será que tem uma porta para a gente entrar? Vai nessa, nessa, nessa! Calma, tá boendo! Tá boendo! A porta tá trancada! A porta tá trancada! Galera! Vamos ver pelo outro lado! É, né? Vamos ver a gente jogar um pouquinho! Sobe! Vamos encontrar esse arquivo logo! Ué, mas não tem escada! E aqui não tem ponte! Putz! Se a gente pular! E espatifar lá no chão? Olha aqui! Se eu quiser pular! Não acredito que você conseguiu! Eu jurava que o Alic ia se espatifar! Escada! 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 Bora, 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 bora! A porta ali! Ah! A porta ali! Porta ali! Porta ali, maluco! Tá trancada! Então a gente vai ter que subir nessa... Certeza! Tá naquele último... Calma! Você pulou que nem maluco! Galera, essa missão tá... Tá misteriosa! Porta trancada! Sobe a escada! Sobe a escada! Agora sim, né? Achamos o arquivo! É amarelinho! Olha que bonito, né? Pegamos! E na gaveta de baixo não tem nada, não? Não tem! Vamos lá, entregar logo isso e partir pra encontrar a nossa arma Bob, né? As peças da arma, galera, pra gente derrotar o Chuchu Charles! Deu! Nossa, não é doido, é menino? Você parecia um macaco escalando aquelas torres! Aí ele deu a sucata pra gente! Bora levar pro nosso trem, Alic! Corre lá! Antes que o Chuchu Charles venha! Chegando no trem, galera! Vê se dá pra melhorar alguma coisa! Só a velocidade? A gente vai aumentar a velocidade de uma vez? Ah, meu Deus! Que beleza, hein? A nossa vida do trem nem tá boa! Galera, já dá pra ver ali onde temos que ir! A nossa missão é logo ali na frente! Estamos muito pertinho! Mas que medo! A quadrilha vai estar toda lá esperando o Alic! Será que a gente vai? Não! A galerinha deixou o like? Quando vai sem o trem! Ai, galera, eu tô com muito medo! Também! Pera aí, vamos ir devagarzinho! Tá logo ali na frente a missão, galera! Temos que encontrar os pedaços da arma Bob agora! Ai, meu Deus! Ele tá logo ali na frente! Ele vai ver a gente! Ele achou a gente! Agora a gente tem que correr pelas nossas vidas! Cadê? Sai daqui! Sai daqui! Onde que tá os pedaços, galera? Será que tá nessa casa, Alic? Será que essa porta abre? Abre! Abre! Pedaço! A chave! Uma chave! Sai daqui! Perdemos! Mas a gente pegou a chave, não pegou? Chave do quê? Não sei! Tinha uma chave ali! Será que é da mina? Vamos descobrir agora! Ah! Ai, gente! Que nervoso! Ainda bem que o trem tá ali do lado, né? Ai, meu Deus! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! Vem! Deixa eu deixar! Calma, Alic! Calma, Alic! Ele vai acabar com a gente, Alic! Corre, 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 corre! Será que a gente consegue isso? Alic! Eu destruí ele! Olha a máscara dele! Que medonha! Vamos lá! Vamos lá tentar achar o pedaço da arma! Aqui, será que dá pra gente subir nesse prédio? Com medo! Galerinha! Sucata! Será que só tinha aquele integrante? Aqui, Alic! Podia ser, né? Aqui, vamos vasculhar tudo, gente! Vamos vasculhar tudo! O que que é isso? É a máscara! Galera! Tem várias máscaras aqui! Olha isso! Será que a gente pode pegar uma e fingir que a gente ia dar quadrilha? Não! Aí não vão reconhecer a gente, né? Sim! Seria uma boa ideia, não seria? É! Entro! Mas a gente já não foi? Não! Usamos a chave, então tem que estar aqui! Uhul! Olha isso, gente! É o esconderijo deles! Ai, tem uma arma aqui, mas não dá pra gente pegar! É isso! Nossa! Não acredito que a gente encontrou, galera! Olha aqui! A gente tá montando a arma! Equipe no seu trem! Uhul! Vai lá, equipa no nosso trem, Alic! Não acredito que a gente tem uma arma super nova pra equipar o nosso trem, Alic! Eu amo! Será que com ela a gente vai destruir o Chuchu Charles? Aqui! Ele parece um super morcegão! Uhul! Alcance máximo! Vamos testar! Vamos testar! Coloca ela aí! Nossa! Galerinha! Estamos super armados agora! Eu amei essa arma! Partiu! Batalha final, galerinha! Mãe, mãe! Espera! O quê? Eu acho que tem que trocar a cor do trem! Tá muito clara essa cor! Será, galerinha? A gente troca de cor pra essa batalha? Olha aqui, vamos ver! Tem que ser uma cor mais escura, mãe! Ah, acho que não tem, ó! Tem amarelo, laranja, roxo, azul, verde e amarelo, branco e cinza! Mãe, cinza é ótimo! Cinza? Ah, não sei não! É a única cor escura! Que cor vocês acham apropriada para uma batalha final? Vou pôr a cinza aqui, ó! Só pra gente ver! Oh! Esse trem ficou macabro! O que vocês acham? Cinza mesmo? Vamos deixar a cinza por enquanto! Mas deixa aí nos comentários qual cor vocês preferem, hein? O Charles tá vindo! Só temos nove sucatas! É nove! Temos que ir aqui, Alec! Evoque Charles com os ovos e termine com o reinado de terror dele! Tá com coragem, Alec? Aham! Tá mesmo, gente? Quem aí tá com medo do Chuchu Charles? Já temos os três ovos, hein? Olha que legal! Bora pra frente! Lá no X, o X marca o local... E nem tá tão longe daqui! Aham, sei! Foi uma longa jornada até aqui, galerinha! Quem assistiu todos os episódios do Chuchu Charles? Eu tô com medo! Peraí, peraí, peraí! Eu nem tô vendo mais o... Pra onde que a gente tem que ir? Ah, é pra lá mesmo! Tá indo pro lado certo? Aham! Então tá bom! Então só segue na direção! Nossa, como tá desmatado aqui, né? Nem tem árvores direito! Aham! Será que foi o Chuchu Charles que comeu todas as árvores? Não sei! Alec, eu acho que a gente já chegou! Ah! Eu tô achando que a gente já chegou no local! Vai, mãe! Pode jogar! Agora eu posso jogar? Não! Galera, já começamos fácil assim! Eu tô sentindo que isso vai dar ruim... Eu também! Um monte de morceguinhos voando! Olha aqui! Quem aí tem medo de morcego, galera? Eu não sei! Mas eu tenho medo de segurança e tem um ali na porta, né? Do nada! Nem eu! Tô sem óculos, gente! Ah, meu Deus! É agora! A hora é agora! Agora é a hora! Agora é a hora! Agora é a hora! Precisava de mais sucata, Alec! Você tá vendo sucata por aqui? Não! Nem eu! Ali! Tá botão! É, eu vi segurança lá dentro! Eu vi! Agora é real oficial! Tem segurança lá dentro! E a gente vai subir direto na cara deles, é isso? Aham! Vamos lá! Vamos enfrentar essas seguranças, né? A gente pode! A gente consegue! Mamãe, a gente não tem arma! Complicou! Gente, eu vi um segurança! Você não tinha visto? Não! Eu tô ficando mal muito? Mas eu tô ouvindo! Não! Tem segurança! Chucata! Chucata! Tem segurança! Nem pega! Sai daqui, ó! Sai daqui! Eu preciso entrar aqui! Eu preciso entrar aqui! Como que abre? Ah! Ah! Não acredito! Eu falei que tinha segurança! Eu não tô cega, galera! Eu vi! Pelo menos agora sabemos que temos que ir de mansinho! Será que tem alguma passagem secreta? Você vai ir direto assim? Você vai dar de cara com segurança! Ele vai... Então, e a gente, Alec? Sim, eu não sei! Bem devagarinho na cara do perigo! Você vai dar de cara com segurança, galera! Isso vai dar muito! A porta tá aberta agora! O que que é isso? Tem... Alec! É! O que que é isso? É os ovos! A gente tem que colocar os ovos aqui! A gente tem que colocar os ovos aqui e segurança tá... Ah! Ah! Não! 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 Você se jogou do penhasco? Você tá tirando com a minha cara! Temos que colocar os ovos naquela piramidezinha, galera! Vai chamar a atenção do Chuchu Charles daí! Vamos que vamos! Vamos que vamos! A porta está aberta já! É só entrar e colocar os ovos lá! Não sei como! Como será que tem que colocar? É! Tem que apertar... Só apertar o E já vai? Certeza? Ou o clique do mouse! Aqui! Nossa, galera! Tem sangue no chão! Colocamos! O que que tá acontecendo, Alec? É uma visão! É uma visão? Olha os ovos aqui! É como se a gente estivesse fazendo as coisas, eu acho! Ovo verde! Ovo azul! Azul, quer ver? Falei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não tô preparada pra isso! Esse momento, galera! Vai, mãe! Já rela no mouse! Ah! É o Warren! A gente vai morrer! Você não sabe o que está fazendo! Solte o ovo lentamente e deite no chão! Eu não vou fazer isso! Você vai machucar muita gente se seguir com o que está planejando! Acho que a gente vai, né, Alec? Poder! Ai, gente! Ai, não, 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 não! O Warren tá com medo! O Warren tá com medo! Você condenou todos nós! Alec! E agora, Alec? E agora, Alec? Não dá pra mexer o mar! Você não dá pra fugir daqui! Ei, o que o Gigi Charles tá fazendo? Ele olhou pra gente! Ele olhou pra gente! Não dá pra jogar! Ele tá indo sozinho, Alec! Galera, não dá pra controlar! Ele comeu o Warren! Sim! O Warren mereceu, né? É, o Warren mereceu! Mas e agora? Agora, vamos entrar no trem! Ah! Agora a gente tá por nossa conta! Sai daqui, Gigi Charles! Ai, meu Deus! Sai, meu Deus! Troca de arma! Calma, calma! Mas que arma que eu tenho que trocar? Não sei! Sai daqui, Gigi Charles! Mas e o Gigi? Soltou! 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 Eu esqueci! Aqui, vamos usar essa! Vamos usar essa! Uou! Tira, meu Deus! Que que é isso? Ele ficou mais bravo ainda! E sumiu! Sumiu! Ah, não! Ele tá vendo! Ele tá vendo! Ah! Achei que deu trombone! Vamos usar! Vamos usar! Vamos usar! Fogo em você, Gigi Charles! Ah, morrer! Ele pegou a gente? Aham! Galera, essa missão vai ser mais difícil do que eu temia! E agora? A gente vai ter que pôr os ovos lá de novo? Sim! Mentira! Sério mesmo? Nem pra nada! Ah, tá, Mizu! Ué, 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 não! É que eu gostei tanto daquela cena do Tio Tio Charles comendo o Warren que eu quero repetir ela! Claro! Que cor de ovo vocês gostaram mais? Vermelho? Azul? Eu gostei do verde! Ou verde, né? Eu gostei do verde! Verde é a cor do pai! Azul é sua cor! E vermelho a gente pode fingir que é rosa de Lau, né? Sim! Olha isso, galera! As máscaras deles é muito assustadora! Sim! E eu tenho medo! Mãe, ele é muito bizarro! É sério, eu não gosto! Alguém aí gosta do Tio Tio Charles por acaso? Gente, essa cena foi demais! Se preparar, Alic! É agora! É agora! Vai! Vamos que vamos! Vai, pegamos! Pegamos! Vai! Sobe daquele Tio Tio Charles! Oxi, mas já acabou! Mãe, agora troca pra bazuca! Dá pra trocar já? Não! Não! Eu não sei qual que é a bazuca! É essa mesmo! Isso aqui é bazuca? Isso aqui é arma de fogo! É, porque ela deixou mais lento! Ela deixa mais lento? Ah! Meu Deus! Olha a cara dele, galera! Sai daquele, sai daquele, sai daquele, sai daquele, sai daquele! Gente, a vida do Tio Tio Charles é infinita! Não importa nunca! Mãe, lembra que a gente colocou em alguma... Uma mina? A gente colocou em o quê? Em alguma mina? Em alguma dessas pontes! A gente colocou explosivos na ponte! A gente lembra! Será que a gente vai passar por ela? Bora! Ia ser legal, né? Gente, ele é de fogo! Como que fogo vai acabar com ele? Olha isso! Tá muito bizarro! Tá muito bizarro! Deixa muito like, galera! Pega fogo, seu bicho horrível! Ele acabou com a gente? Não! Eu tô brabo! Estamos dando o nosso melhor aqui pra livrar o mundo do Tio Tio Charles! Não é fácil! Mas a gente... O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente tá lá... A gente caiu do trem? Aham! O que que é isso? Cadê o nosso trem, galera? Socorro! Meu Deus do céu! A gente caiu do nosso próprio trem! Nem sabia que tinha como cair do trem! Eu acho que o Tio Tio Charles pegou a gente com a patinha, né? Esperamos tanto tempo por este momento, né, Alec? Que nada vai nos impedir de acabar com o Tio Tio Charles! Alec, faça uma musiquinha aí de destrução do Tio Tio Charles! Galera, vamos aí! Cantem comigo! Música de destruir o Tio Tio Charles! Olha ele lá em cima, gente! Por que que ele não veio aqui? Ele tá com medo da gente, né? Você tá com medo! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Agora eu saquei! O que que é isso, gente? Olha a cara dele! Fogo! A gente irritou ele, hein? A gente... Cadê? A gente deixou ele nervoso! Ele tá muito rápido! Ele tá muito rápido! Ele tá muito rápido! Fogo, fogo! Fogo, 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 fogo! Se afasta da gente, Tio Tio Charles! Se afasta da gente! Cadê o Tio Tio Charles, Alec? Ele desistiu de pegar a gente? Ah, meu Deus! Ele teve mais nervoso que nunca! Que isso? Some daqui, ó! Galerinha, precisamos de sucata pra gente conseguir ficar recuperando a vida do trem! A gente esqueceu de devolver o diário daquele homem lá no porto! E ele vai dar sucata pra gente! Vamos lá? Bora! Galerinha, pausa na batalha final pra irmos pegar sucata e devolver o diário! Quem lembra do homem do diário? Mas não sai do vídeo, né, Arik? Que a gente vai voltar pra derrotar o Tio Tio Charlie! Claro! Rapidão, é rapidão! Bora, bora! Que hoje é dia, né? Hoje é dia de sucata, galera! Precisamos de sucata para derrotar o Tio Tio Charles! Deixa ali nos comentários! Sucata pra ajudar a gente! Olha aqui! Mãe, tá abaixando! E tem um negócio aqui que deve ter sucata! Tem um homem ali! Será que a gente já veio aqui? Eu acho que a gente já veio aqui sim! Deixa eu entrar, mulher! Deixa eu entrar! Sai daqui! Ele não pega a gente aqui, Arik! Ele não pega a gente aqui! Sai! Fica escondido aqui, Arik! Ele pega! Vamos lá! Vamos pra essa batalha final! Eu que não vou sair daqui! Eu também! É a brincadeira de quem aguenta mais tempo! O cara tá mó de boa ali, Arik! Ele tá só observando! Eu não tenho nada a ver com isso não! É problema seu! Eu vou me esconder atrás de você, se você não se importa! Nossa, esse cara tá queimadinho do sol, hein? O Tio Tio Charles nunca vai embora, galera! Eu acho que enquanto a gente estiver aqui, ele vai ficar aqui, Arik! É! Devemos tentar ir pro trem, galerinha, porque o Tio Tio Charles não vai sair daqui! Devemos! Devemos! Mas você sabe que ele vai acabar com a gente, né? Eu sei! Quem acha que devemos ir pro trem? Coloca emojis de trem nos comentários! Eu só vou ir se tiver muito emoji de trem! Manda logo! Vamos tentar, vamos tentar! Ah! Socorro, galera! Socorro! Socorro! Vem cá, Tio Tio Charles, fica aí! Ah, ele ficou, galera! Ele ficou! Não, ele não ficou, não! Ele tá vindo pra acabar com a gente! Sai daqui, Tio Tio Charles! Tchau! É um ensaio pra batalha final, galera! A gente não consegue! Socorro! Eu tô indo embora, Tio Tio Charles! Não tô indo! Quanto sucato a gente tá! Não faço ideia, porque ele tá acabando com a gente! O que que tem todas essas bolsas aparecendo ali pra gente? É sucato! A gente tá recebendo sucato? Uhum! Por quê? Por matar ele? Uhum! Não acredito! Sério? Sério! Ah, enfim! Por que que não é fácil a batalha final, né? Que nem assim? Ele foi embora! Ele foi embora? Toma essa, Tio Tio Charles! Ha-ha! Ó, e parou em algum lugar! Será que tem sucato aqui? Mãe, só vê quantos sucatos a gente tá! Vamos ver! Dezesseis sucatos, galera! Onze! E o cara do diário? Pra onde que ele tá? Tamo indo! Tamo chegando lá também! Alguns momentos depois... Estamos perto do cara do diário, galera! Estamos quase chegando no cara do diário Até a gente vai conseguir um diário Oh, oh, oh! Tcharararã! Sucato! Meu Deus! Meu Deus! Gosto disso! Vê quantas sucatas tem agora! Dezenove! Estamos se preparando! Estamos se preparando já que vamos chegar! Vamos pegar as sucatas do cara do diário E partiu! Chegamos, Santiago! Com o seu diário! Muito obrigado por trazer o meu diário! De nada! Eu espero, pelo seu próprio bem, que você não tenha olhado dentro dele! Ai, ganhou um pontinho! Mas, ah... Aqui estão as sucatas que eu prometi! Sucata, sucata! He-he! Sucatas, sucatas! É isso, galera! Vamos ver se já não tem mais nenhuma por aqui, né? Mãe, aqui é onde tem um monstro! Aquele bicho, né? O Barry, né? Barry é o nome dele? Mãe! Você viu uma sucata? Tá lá embaixo! Será que temos sucatas o suficiente para enfrentar o Chuchu Charles agora, Alec? Sim, eu acho que a gente tem mais de cem! Não, mais de cem não! Cumprimos a nossa missão, né, Alec? Trouxemos o diário lá da missão... É lá do primeiro episódio! Eu acho, galera! É, de segundo! Tem certeza? Aham, de segundo! 56 sucatas! Galera, a hora é agora! Agora é a hora! Batalha final! Vocês estão preparados? Aqueçam o coração! Aqueçam o coração, gente! Quem aí acha que a gente vai conseguir? Marcando o X, né? Acabe com ele! Vamos acabar de uma vez por todas! De uma vez por todas assim, ó! Eu vou... Eu vou... Acabar com o Chuchu Charles! Olha que chegamos, Alec! Chegamos o mais perto possível! Estamos a 100 metros do nosso destino glorioso! E temos várias sucatinhas! O quê? Não, não! No céu, sai daqui! Sai daqui! Matou! Você já era! Estamos com tudo! Mãe, eu amo um viajar na cidade! Eu já vi mais de mil vezes! Meu Deus! Alguém entendeu o que o Alec falou? Eu não entendi o que ele falou! Eu tô ouvindo o Chuchu Charles, Alec! Você tá ouvindo? Eu! Ele já está à espreita! Claro que você não tá ouvindo! Você tá sem... Olha lá o Chuchu Charles, galera! Sabe aqui! Sabe aqui! Sabe aqui! Pronto! Nada nos detém! Chuchu Charles, querido, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim! É agora, galera! É agora! É agora! A hora! Vamos! Mãe! Você vai conseguir derrotar o Chuchu Charles! Só se a galerinha já deixou o like aí! Galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, deixa tudo aí! Pra gente derrotar o Chuchu Charles! A minha mãe e eu conseguimos! A gente vai conseguir! Ele vai ver só! Ele vai ver só! Meu Deus! Ele vai ver só o quê? Cadê ele? Galera, ele sumiu! Ele fugiu! De tão medroso que ele é! Não! Eu não tô com a alma! Eu não tô com a alma! Mãe! Você tem medo, mas eu não tenho! Você não tem medo? Isso que importa! Eu tenho medo do Chuchu Charles, galera! Vocês também têm? Eu vou pôr mais vida, ó! Vida, vida, vida! E fogo! Fogo! Uou! Uou! Você viu uma explosão? Ei! O que aconteceu? Meu Deus! Eu nem entendi o que ia acontecer! Você entendeu? Mãe! A gente tá perto da ponte! Será? Ele sumiu, galera! Ai! Ele não sumiu não! Ele tá aqui! Ele aparece do nada! Ele some e aparece! Que desespero! Ele vai ver só! Você acha que você pode com a gente, é? A gente se preparou pra essa batalha, né, Alec? Mãe! Recupera a vida! Ah, meu Deus! Vai! Gente! Você tá um bom! Você tá um bom! Você tá um bom! Pegue fogo, sua aranha cabulosa! Cabulosa nada! Tenebrosa! Tenebrosa! Galera, vocês podem acreditar nisso? Vamos ser o herói de todo mundo dessa vila! A gente vai! Ai, eu preciso recuperar a vida! Eu preciso recuperar a vida! Pera! Ah, meu Deus! Ele tá comendo a gente! Fizemos bem em pegar aquele monte de sucata, né? Sim! Falta pouco, gente! Falta... Meu Deus, Alec! Segunda arma! Meu Deus! Ele tá muito nervoso! Galera, a gente irritou demais, gente! Tch-Tch-Charles! Mas, mãe, você consegue! Vamos conseguir, sim! Agora é a nossa hora! Vocês esperaram até o último episódio para isto? Vamos lá! Gente! Falta pouco! Cadê a ponte que explode? Cadê a ponte que explode? A gente vai conseguir! Não vai ser a ponte! Não, a gente não vai nem precisar da ponte! A gente tá bom assim? Não! Churrasquinho de Tch-Tch-Charles! Cadê? Cadê ele? Recupera a vida! Vou recuperar! Vou recuperar! Pera aí! Nem precisa! Olha o cantinho de vida aqui! Tch-Tch-Charles tá? Mãe! Ah, Alec! Alec! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir, Alec! Eu não tô acreditando nisso! Alec! O que é isso? Cadê ele? Aí! Eu não acredito nisso! Onde que a gente tá? Onde que a gente tá? A gente tá na ponte! O que? A gente tá na ponte? Eu não consigo... Galera! Galera! Falei! Ai! Não vai! Olha a dele! Ai! Olha a caninha dele! Mãe! Nossa! O que é isso? Deu! Damos o Tch-Tch-Charles! Galera! Toma essa Tch-Tch-Charles! Toma essa Tch-Tch-Charles! Mas o que? Amor! Ah, não! O que é isso? Eu tô vendo um ovo! Sobrou um ovo, será? Sim! Mentira! Ah, não! Mentira, gente! Ah, não! Não é o fim do Tch-Tch-Charles? Não! Vai chocar, Alec! O que tem dentro desse ovo, será? Não sei! É um mini Tch-Tchuzinho? Galera! Galera! Todo mundo prestando atenção no ovinho! Mãe, não é um ovo novo! O que é? É milhares! Meu Deus! Tudo aquilo ali é ovo? Aham! Galera! Isso vai dar super, hiper, mega, triplamente ruim! Galerinha, eu tô muito triste! O Tch-Tch-Charles não morreu! Quer dizer que a gente vai ter que voltar com esse jogo! Gente, o Tch-Tch-Charles não acabou! Deixa o seu like e se inscreve no canal que a gente vai voltar e vai acabar com um milhão de ovos, né, Alec? Lá, que você vai voltar e vai ficar com um milhão! Tch-Tch-Charles! Tch-Tch! Tch! 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 Tch!